Olá, eu sou o Diretor de Defesa Profissional da Sociedade Brasileira de Anestesiologia. Venho aqui esta semana para comunicar que nós estamos muito atentos ao cenário político que nos avizinha. Nós estivemos, nestes dias, junto à Associação Médica Brasileira, na Câmara dos Deputados, ouvindo deputados sobre as legislações que implicam no exercício de nossa profissão médica. Temos que estar atentos, temos que estar participativos. Não deixe de contribuir orientando todos os que legislam sobre as causas para o bom exercício da atividade médica e, em especial, da nossa especialidade anestesiologia. Contamos com vocês e agradecemos muito a participação de todos. Obrigado.